Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, MIUI 12 Beta China 20.9.28, baseada no Android 10 aqui para o Redmi Note 8 e no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma novidade que foi implementada aí nessa nova versão. Não é nada de extraordinário, não é nada que vá mudar a sua vida como usuário, mas sempre que tem alguma novidade aqui que foi implementada no sistema, eu trago o vídeo para vocês. Certamente se foi implementada aqui na versão Beta China, futuramente vai chegar aí na versão da MIUI 12 global estável também, beleza? Então galera, agora aqui temos um novo menu nas configurações de notificações e central de controle e aqui temos um novo layout aqui ao escolher qual modelo de central de controle que você quer utilizar. Como vocês estão vendo aí, temos um previewzinho aqui de como fica aí a nova central de controle da MIUI 12 e como é a antiga central de controle da MIUI 11. Como eu disse a vocês, não é nada que vá mudar a sua vida como usuário, mas que deixa o sistema com um aspecto mais bonito. Aqui a gente pode selecionar a antiga central de controle, vai ficar com a antiga, como vocês já sabem. Aqui nós podemos selecionar aí a nova central de controle e vai ficar com a nova, como vocês já sabem. Como vocês estão vendo aí, quando a gente aplica demora um pouquinho, né? Ela fica um pouco lenta, mas logo fica normal. Então temos aí esse novo layout, na verdade eles estão implementando sempre esse previewzinho aqui de como fica a versão que você escolher em vários lugares do sistema. Tivemos isso aqui também implementado aqui em tela inicial. A gente vem aqui em navegação do sistema e aqui também temos um previewzinho de como fica a navegação por gestos e a navegação por botões virtuais. Aqui em configurações adicionais também foi adicionado isso. Não hoje, mas em outras versões. A gente vem aqui em atalhos de gestos. E aqui quando a gente vem aqui na opção de captura de tela parcial, temos aqui um previewzinho, né? Tudo agora está com um preview de como fica ao você escolher determinada função. Então é isso, galera. Como eu falei para vocês, não é nada que vai mudar a vida do usuário por completo. Nada de extraordinário. Mas se é novidade, a gente sempre traz vídeo aqui em primeira mão para deixar vocês informados de tudo de novo que está sendo implementado na versão beta e que no futuro próximo chegará na versão global estável.